Deu o Raze, beleza, nós vamos... R4, só segurar. Então galera, bora lá. Sem enrolação, como bater a NL2. Vamos nessa. Aqui, três mesas de NL2 zoom diretamente do PokerStars. Simbora, pra vocês verem o que a gente precisa pra bater esses limites. Aqui então foi um pote de limpe, né? Que não vamos querer ficar enrolando, vamos já colocar dinheiro no pote. Já que ele demonstrou muita passividade no pré-flop, né? Acertamos o Amunforte, já temos que colocar dinheiro no pote, tá? Se o oponente tá demonstrando passividade, coloca dinheiro no pote. Você não espera ele colocar, porque ele muito provavelmente não vai colocar o suficiente. Aqui com esse Raze-Dama eu gosto muito de jogar de mesa, tá? Na situação, estamos fora de posição contra o botão. E enfim, podemos jogar de muito check-raise por blefe, coisas do tipo. Aqui podemos fazer uma bet de 75% e vamos tentar, se ele pagar, extrair em grande maioria dos rivers novamente. Aqui ele saiu apostando meio pote, vamos pagar uma, tá? Essa bet de meio pote aqui é bem fraca quando ele sai apostando sem ter sido o agressor da mão, tá? E aqui vamos dar um Raze por blefe, porque ele tá fazendo isso aqui com um conjunto de mãos que tem muitos blefe nesse conjunto de mãos deles, tá bom? Então por isso a gente vai querer realmente blefar muito. Acabou que ele pagou e acabou que a gente acertou o river, né? Ele saiu apostando aqui, aqui a gente pode tá dominando algum valor, ele pode fazer isso com um 10-10, um vala-vala. Às vezes tá, então eu vou pagar, mas se eu não tivesse acertado o meu rei, com certeza eu foldaria aqui, tá bom? As e rei nessa situação aqui, vamos com certeza entrar de Raze. O jogador deu uma micro tribet ali, vamos colocar dinheiro no pote, vamos forbetar ele aqui, né? Podemos fazer os 14 big blinds. E ele foldou. Essas cartas naipadas altas, tá bom? A gente quer muito jogar de tribet aqui, do small blind principalmente, beleza? Não queremos ficar pagando do small blind, do small blind a gente vai ter só uma estratégia de tribet ou fold quando estivermos enfrentando um jogador, tá? Isso é uma das grandes diferenças ali depois que você começa a entender um pouco o jogo mais a fundo, beleza? E se você quer saber quais ranges você tem que jogar de cada posição, né? Quais mãos que eu tenho que abrir aqui do hijack, Max? Quais mãos que eu tenho que tribetar do small blind contra o botão, Max? Cara, eu tenho todos esses ranges pra você, tá? Basta você se inscrever aqui na minha newsletter, no link que vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, que aí você vai receber no seu e-mail o meu e-book com 3 dicas pra bater os micro stakes, além, né, de ter esses ranges pré-flop lá. Pra você saber todas as mãos que você tem que jogar de todas as posições, nunca mais ter dúvida em relação a isso, tá bom? Clica aí, tá o link da descrição, não perca tempo, tá? E como um bônus, você ainda recebe o convite pra entrar na nossa comunidade gratuita do Discord de Viver de Poker, beleza? Então, o melhor lugar pra você evoluir de forma gratuita, então, não perde tempo, dê o melhor call da sua vida, manda bala. Tudo 100% grátis, você vai receber esses ranges 100% gratuitamente, você vai entrar pela comunidade Viver de Poker de forma 100% gratuita, você vai estar inscrito pra minha newsletter, né, em que eu e meus sóciozinhão, a gente envia e-mails semanais pra te ajudar a evoluir no seu jogo de poker, tudo 100% gratuito, beleza? Aqui, né, esse reidão é bem forte, vamos querer isolar esse jogador aqui. Podemos continuar apostando, tá? Quando isolamos fora de posição, queremos continuar apostando em grande maioria dos bordos com todas as mãos que a gente pode ter aqui, bordos que fazem mais sentido, serem melhores pra gente. Se as as, obviamente, vamos pra tribet, tá? Passagem tribet, Max. Fora de posição, 4,5 o tamanho da aposta que ele fez, em posição 3x. Então aqui, por exemplo, como ele fez um tamanho muito alto, 4,5 ia ficar muito alto, então vou fazer 3,75. E aí, ele acabou o fogo dando, beleza. Aqui, ó, multi-way, galera, se você não é o último a falar, joga de mesa com todas as suas mãos, beleza? Aqui, por exemplo, se algum deles apostar, alguém der call, eu vou jogar de check-raise com essa minha mão aqui. Então, aqui, ó, apostou meu pote. E aqui, vamos pro check-raise, né, galera? Vamos pro check-raise aqui. Tudo leu, vamos. Aqui, né, novamente, aquela situaçãozinha que ele dá uma micro tribet, não sei porquê. Aqui, vamos pagar, tá? Nessa outra mesa aqui, temos uma broca e um backdoor flush draw. E aí, ele saiu apostando, né? Vamos dar um check aqui. E agora podemos blefar nossa mão. Vamos fazer uma size média, porque, na minha interpretação, as mãos que ele vai pagar, ele vai pagar contra qualquer size, né? Entre size normais de 50, a size de 100%, né, de pote. Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma mão de valor em situações em que as mãos que ele vai me pagar não diferenciam muito, baseado na aposta que eu vou fazer, eu aposto mais alto com as minhas mãos de valor e economizo com os meus blefes, apostando ali em meio pote, tá? Aqui, acertamos uma trinca. Vamos, apostaria todas as minhas mãos nessa situação. Vamos ver o que ele faz. Apagou, beleza. Esse turn aqui, vamos meter ficha, vamos pro overbatch, ainda mais quando a gente não tem nem o as, nem o rei aqui, tá? Ou seja, a gente não tá bloqueando essas mãos. Quando a gente não tem um as aqui na nossa mão, mais rei, por exemplo, significa que ele pode ter essas mãos numa frequência maior, tá? Então, vamos pro overbatch aqui. Acabou vindo um river que completa o flush, aqui eu ainda tenho valor pra extrair, tá? Eu ainda tomo call de vários dois pares aqui, então vou fazer 75%. E ele foldou, levamos. Aqui, como sempre, pra vocês, tá? Você tem top pair? Não me importa, vamos de check. Aí, beleza. O cara checkou atrás, o cara checkou, aí eu posso começar a colocar dinheiro no pote. Mas aqui ele saiu apostando, não tenho pra que dar raise com a minha mão, não é forte o suficiente pra dar raise aqui. O que checkou, ainda conseguiu extrair um valorzinho, apostando meio pote aqui, tá? De alguns damas mais fracos, como dama 10, dama 9, tá? Vamos ver o que ele tinha. Tinha exatamente dama 9, né? Adivinhei a mão que o cara tinha aqui. Mas, né, a gente não quer sempre colocar ele em uma mão. O poker não é sobre ele tem essa mão ou tem aquela mão, não. É probabilidades, tá? Ele pode ter algumas mãos. Lembra que eu falei? Ele pode ter um dama 10, um dama 9, pode ter um dama 8, pode ter um as valete aqui. E ele tinha alguma daquelas mãos que eu falei. Aqui deu um raise, né? Já falei pra vocês que eles blefam muito com esse meu pote aqui. Então pode re-blefar ele, tá bom? Então, caso vocês tenham perdido aqui, né? Foi a mão que eu dei um raise. Olha, apostou meu pote aqui, dei raise, foldou, levamos o pote. Aqui deu check raise, vamos pagar. Esse 10, ok. Não é das melhores cartas, mas também não é das piores. Uma espada aqui seria pior. Ele continua apostando ali, uma saia de 60%. Vamos pagar. Agora, né, essas espadas aqui, se ele apostar, eu tenho que foldar, tá bom? Tá, ele deu check, aqui eu não tenho o que extrair, tenho que dar check atrás, beleza? E ali, ó, não conseguiu apostar a trinca dele. Você não conseguir foldar essas mãos fortes, que eram fortes e agora não são mais, é uma das grandes coisas que seguram ali sua lucratividade no jogo, tá? E se você está assistindo esse vídeo antes do dia 9 de setembro de 2024, e está comprometido com aumentar a sua lucratividade dentro do cash game, eu te convido para a segunda turma da comunidade viver de cash. Um ambiente ideal para a sua evolução dentro do poker. Tanto para quem quer se personalizar e gerar renda de verdade através do poker, quanto para quem quer fazer do poker um hobby lucrativo. Então, clique no link da descrição para mais detalhes e te vejo lá dentro. E, caso você esteja assistindo esse vídeo depois do dia 9, entre na lista de espera para ficar por dentro da abertura da próxima turma. Uma grande habilidade do jogador de poker, do jogador bem-sucedido, do jogador lucrativo de poker, é conseguir fazer essa distinção rápida em minha mão era muito forte, agora minha mão só ganha de bluffs. Se você consegue fazer essa distinção rapidamente, você já evolui muito no seu jogo e evolui muito a sua lucratividade. Por que muita gente não consegue foldar eyes-eyes? É porque quando você recebe o eyes-eyes pré-flop, você fala, cara, vou dobrar agora. Só que não, cara. O eyes-eyes é só um par, entendeu? Dependendo do flop que vem, do turn que vem, do river que vem, seu eyes-eyes não tem mais valor nenhum, praticamente. Só ganha de bluffs, então você conseguir fazer essa distinção é primordial para você ser um jogador bem lucrativo nesse jogo aqui. Eu gosto de jogar muito de 3-bet com esses conectores snipados aqui, tá? Vocês vão ver nos ranges aí, para quem se inscrever, tá? E receber meu e-book gratuito com os ranges pré-flop. Aqui, beleza, deu um callzinho, teve um cold call aqui, mas é um flop muito bom para mim, tá? Flop ali com dois ases é muito, muito bom para mim. Acertei uma, duas pontas aqui, então o valete 1-6 faço uma mão muito forte. Vou continuar apostando, e aí se ele me pagar de novo, aí eu dou give up no river, tá bom? Acho que o cara está me jogando aqui. O que é isso, rapaz? O que é isso? Toma aqui um chute na tua cara, então. E aqui levamos, levamos, tá? Aqui ele vai ter muitas mãos, tá? Isso aqui, ó, segredinho para vocês. Quando o jogador dá esse cold call para flop, deixa eu até pausar outras mesas aqui para explicar isso melhor para vocês. Então aqui, né, o jogador abriu, tribetei e ele deu esse cold call. Aqui. O que é esse cold call? É quando ele não está envolvido na mão. Quando os jogadores dão esse cold call, você pode tirar duas coisas disso. Muito provavelmente ele não é um jogador profissional, não é um jogador bom, tá? Porque o jogador bom no lugar dele aqui, ele jogaria ou fazendo um reaumento, fazendo uma forbet, ou foldando a mão dele. Então já sabe que ele não é um jogador muito bom. Segundo ponto aqui. O range dele, o que é range? É conjunto de mãos que ele pode ter nessa situação aqui. é muito claro. Aquela região de mãos média alta sem ter as mãos muito fortes. O que é que vai ser aqui? Ele vai ter um par de 9, um par de 10, um par de valete. Ele vai ter um ice dama naipado, pode ter um ice dama off às vezes. Vai ter um rei dama naipado, tá? Só que aqui, a maioria das vezes, ele não vai ter nem mãos muito fracas, nem mãos muito fortes. Ele não vai ter um ice ice aqui. Ele não vai ter um rei rei aqui. Porque essas mãos ele teria feito um reaumento. Então quando você condensa o conjunto de mãos possíveis dele nesses pocket pairs médio-altos e algumas broadways ali, ice dama, ice valete, rei dama, fica muito fácil de você jogar contra ele, tá bom? Então muito provavelmente aqui, quando ele me paga flop e desiste nesse turn, ele está desistindo com vários valete-valete, dama-dama que ele pode ter aqui, tá bom? Então é grande parte vão ser essas mãos aqui. Quem sabe até um 8-8, tá? Pode ter às vezes um 7-7, pode ter às vezes aqui, tá? Contra as situações aqui, a dica pra vocês, o hack pra vocês aqui é tomou um cold call, veio um flop que é bom pra você, tipo um flop com um A's, com duas cartas altas, por exemplo, após tomar no flop, ele te pagou, manda outra no turn. Se ele te pagar de novo no turn, aí você desiste de river. Encontra dois cheques, tá? Eu vou blefar uma e se alguém me pagar, eu desisto no river. Me pagou, desisto no river, ainda posso estar ganhando agora, às vezes de um 9 dele aqui, obviamente. Easy, easy fold. Aqui muito bom esse flop pra gente, tá? Dica pra vocês, sempre comecem a pensar em conjunto de mãos possíveis que cada um pode ter. Então, por exemplo, aqui ele vai ter muitas mãos altas, né? E aqui eu vou ter muitas mãos médias, porque se eu tivesse uma mão muito alta, como mais A's, Rei, Rei, A's e Rei, A's e Dama, eu teria feito um reaumento aqui, tá bom? Então, quando você tá jogando aqui esse spot de Small Blind contra Big Blind, normalmente um flop que o Small Blind deu Raze e o Big Blind deu Call, um flop mais alto com mais cartas As, Rei, Dama, enfim, vai ser melhor pro Small Blind, né? Porque ele tem todas essas mãos dando o Raze aqui e a gente não tem essas mãos só pagando, né? A gente não vai ter A's e Rei, A's e Dama, A's Valette, A's, A's, Rei, Rei, Dama, Dama, que se a gente tivesse essas mãos, a gente teria feito um reaumento no pré-flop, tá? Então, esses bordos da Meiuca aqui normalmente vão ser melhores pra gente. Por quê? Porque ele não vai estar, um jogador que tá jogando Ranges pré-flop corretos, ele não vai estar dando o Raze aqui muito com mãos como 7 e 6 de nipes diferentes, 6 e 5 de nipes diferentes, enquanto a gente vai ter essas mãos no nosso range de call, tá bom? Então, por isso que esses flops medianos baixos são melhores pro Big Blind nessa situação e aí você sendo Big Blind você tem que colocar muita agressão nesses flops, tá? Poker é um jogo de interação, conjunto de mãos possíveis que um jogador pode ter, um conjunto de mãos possíveis que outro jogador pode ter em relação ao bordo, tá? Quando você entende isso a fundo, você começa a entender a lógica do poker querer entender por que que as coisas são do jeito que elas são da onde que vem as estratégias, tá bom? Por que que um flop é melhor pra tal jogador? Por que que um turn é melhor pra outro jogador, tá? Então, sempre se force a pensar nessa interação de ranges. Como que o bordo interage ali com o conjunto possíveis de mãos que cada jogador pode ter. Começa a pensar, cara, se ele entrou de Raze e pré-flop e eu só apaguei, ele pode ter essa Ice e Rey da mandama, só que eu não posso ter essas mãos, né? Então, eu não vou querer ficar representando um flop muito alto, o flop Ice e Rey não vou querer ficar blefando nesse flop. Enquanto que ele pode blefar muito nesse flop, entendeu? É assim que são os primeiros passos ali do seu desenvolvimento no poker. Aqui tá Ice e Rey. Não tem o que fazer, a gente tem que ir ao in. A gente consegue fazer ele foldar algumas vezes aqui, tá bom? Ele foldar é bom. Acabou que ele pagou uma dama-dama, tamo flipando sem problemas. Acabamos perdendo dessa vez, tá? Bordo foi esse aqui. Então, não acertamos nada. Acabamos perdendo, mas não é aqui que a gente ganha ou perde dinheiro no poker. Não é aqui que a gente é jogador lucrativo. Da mesma forma que aconteceu isso com a gente, hoje pode acontecer o contrário amanhã e vai acontecer, entendeu? Então, as situações aqui são situações que acontecem, tudo bem. Não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer decisões consistentes, ter uma base sólida, estratégica, tá bom? É aí que você vai ganhar dinheiro. Não em situações em que se você fosse outro jogador e outro jogador fosse você, daria o mesmo resultado. Não é aí que tá o dinheiro no poker. Isso aí, você pode ter essa sensação, ai, perdi hoje. Mas o que você perdeu hoje você vai ganhar amanhã, né? Amanhã vai ser você que vai ter o Dama-Dama e o cara vai ter o Ice-Ray e ele não vai acertar nada, tá bom? Depois de amanhã você vai ter o Ice-Ray e ele vai ter o Dama-Dama e você vai acertar o Ice. Então aqui, da mesma forma, vamos pra nossa 4-Bet, tá? Size de 4-Bet fora de posição, Max? 2.75. Size de 4-Bet em posição, 2.2. Size pra isolar limpers, Max? 3.5. 3.5 aí pra você isolar os limpers. Esse flop é bem melhor pra ele do que pra mim, tá? Enfim, ele vai ter muitas cartas médias aqui que eu vou jogar de check com todas as minhas mãos. Aqui eu vou começar a colocar dinheiro no pote, obviamente. Mesmo se ele não tivesse vindo o Rei, eu ia começar a blefar, tá? Depois de 2 checks contra ele. 2 checks de um jogador normalmente é muita fraqueza, tá? Você pode blefar muito quando você vê 2 checks seguidos de um jogador. Pode começar a blefar muito porque é muito difícil ele equilibrar esse range da maneira que ele deveria, tá? Ele checar com as mãos que ele deveria por teoria e tá protegido naquela situação. Aqui eu peguei com a Broca, né? Beleza? E aqui eu vou fazer um overbet. Depois de check dele atrás no turn, galera, o cara checkou atrás pra você no turn, mete overbet no river. É muito difícil ele tá com mãos fortes o suficiente pra ganhar, tá bom? Então aqui vocês viram em primeira mão funcionando, tá? Não é porque funcionou agora que vai funcionar sempre, tá? Pokém não é assim, mas enfim, demonstrando pra vocês. Ó, o cara postou 2 aqui, paguei com a minha Broca, beleza? Turn ele deu check atrás no Valete? Cara, as mãos que ele pode ter aqui são mãos muito médias, tá? É parte 7, é um 8-8, é uma parte 6, parte 5, tá bom? Então aqui, às vezes um 10, mas aqui eu coloco muita pressão nessas mãos quando eu faço uma overbet. O que é um overbet? É uma aposta maior que o pote. E aí, ele folda e a gente leva o pote. E 4 pra sequência, tá? Não vão querer ficar pagando com mãos que são bluff catchers. Eu paguei o turn ali ainda porque foi só uma aposta, mas contra duas apostas ali não tem como. Aqui minha mão ainda ganha de alguns blefs dele, tá? Ele pode ter algumas mãos como esse Heist que eu tô ganhando, né? Eu ganho de um Ace Dama, eu ganho de um Ace 10, que é um de alguns blefs que desistiram. Não espero ganhar muito frequentemente aqui, tá? Mas, enfim, não tem pra que transformar essa mão em blef. Se meu rei acertei minha trinca no turn, tenho que colocar dinheiro no pote. Outro erro que eu vejo muita gente cometer ainda ficar querendo fazer armadilha, tá? Não faça armadilha. Essa maioria das vezes você vai estar errado. E aqui, River. Vamos meter a overbet e ver se ele paga a gente. Pode ter reips piores. Enfim, vamos ver que ele me pagou aqui. Você vê que se eu fizesse 75 ali, teria perdido muito valor. O cara pagou com As alto aqui. Então, galera, NL2 é isso. É você saber extrair, tá bom? Você saber foldar na hora que tem que foldar. Na hora que você tem mão, ao invés de se apostar... Você tem um nut, ao invés de se apostar 50, 75, vai pro overbet. NL2 também é você saber spots de fraqueza nas situações em que seus adversários demonstram fraqueza, né? Quando eu te falei, quando o cara dá aquele check atrás do turn, aquela fraqueza. E você saber atacar, tá bom? Mas pra isso aí, você precisa de uma estratégia sólida, né? Você precisa de uma metodologia. E é isso que a gente vai passando nos e-mails, é isso que a gente vai passando na comunidade. Contra duas apostas, eu vou dar um bluff catch aqui com esse meu eyes alto. Acabou que ele tinha um top air. Beleza. Eu fiz uma tri-bet, tá? Contra o jogador do TG. Vou apostar todas as minhas mãos na situação. Achei uma broca aqui. Vou continuar apostando. Vamos lá. Eu vou ver um rei que eu vou blefar, tá? Que eu vou blefar porque esse rei vai deixar algumas mãos ali, alguns damas, eyes e dama, eyes e valet dele numa situação muito difícil. Acabou que rei e dama não vai deixar, né? Então quando eu tomo um call dessa mão, cara, não significa nada. Não é essa mão que eu tô querendo fazer foldar. Eu tô querendo fazer ele foldar um eyes e dama, um eyes e valet, tá bom? Um dama 10, um valet 10, são essas mãos que eu tô mirando. Não um rei e dama, né? Isso aí não tô mirando, não é esse meu objetivo. Então você falou, ah, você tomou call, o blef foi ruim. Não, cara. Não é essa mão que eu tô querendo fazer foldar. Mas se eu tivesse tomado call de um 9-9, por exemplo, de um 10-10, aí eu já, opa, esse cara aqui é um cara que eu não posso blefar. Faço a note, é um jogo de informações incompletas. Então qualquer pequena informação que você tem é uma vantagem sobre o seu adversário. Se você tá curtindo o vídeo, como sempre, né? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que tem muito conteúdo já no canal e muito mais por vir aí. Aqui pagamos um outro bet com o nosso dama e valet. Provavelmente vamos pagar uma aposta aqui. Achamos uma broca ali. O 10 a gente segue. Vamos pagar mais uma. Esse river, vamos ver o que ele faz. Deu mesa, levamos. Nossa. Aqui esse é bem errado dele apostar esse vala-vala no turn, tá? Esse vala-vala aqui, beleza, pode apostar flop sem problema, mas no turn, ele tem que jogar de mesa pra dar um bluff cat no river caso ou blefe. E caso eu dê mesa de novo no river, aí sim ele pode apostar a mão dele. Isso aqui é o que a gente chama de erro de polarização no turn. Continuar apostando com uma mão que não é forte o suficiente pra apostar, que não faz sentido. Ela não é nem um valor forte o suficiente pra apostar e nem é uma mão fraca o suficiente pra ser um blefe, tá? Ele basicamente tá errando com a estratégia dele, ele tá alocando mãos ali no range dele de bet que não deveriam estar lá, que a gente chama de erro de polarização. A gente pode tribetar, tá bom? Esse rei valete aqui, principalmente contra jogadores mais fracos. Esse aqui é a melhor situação pra jogar, tá? Tribet pot em posição é a melhor situação pra você jogar. Pode usar e abusar das tribets. Vocês vão ver nos ranges pré-flop aí que vocês vão receber no nível de vocês que realmente a gente tem que ser bem agressivo com tribets em posição. E aqui ó, novamente, tô com a mão muito forte, tá? O cara deu mesa atrás no flop, o cara só pagou a minha aposta no turn aqui, meu eyes eyes é muito forte, eu perco muito valor se eu apostar só 75%, tá? Perco muito valor, muito, muito valor. Eu tenho que fazer um overbet aqui, você vê que ele me paga e aí eu ganho o dobro do que eu ganharia, né? Se eu tivesse apostado 75%. Ali, exatamente, o valete não vai foldar aqui, tá? Se vocês forem tirar alguma coisa desse vídeo que seja isso, tá? Aposte alto quando você tem mãos muito fortes. Introduza o conceito de overbets no seu jogo. E o cara saiu o donk betando um overbet, isso aqui, diferentemente quando ele faz meio pote, não é fraqueza, tá bom? Mas eu tendo duas pontas muito fortes aqui, eu tenho que pagar pelo menos uma. Turniveu muito bom, só que essa dobra não me deixa muito feliz. Vou dar uma mesa atrás aqui, tá? E aqui, ou ele tem uma mão que é um blefe, ou ele tem uma mão muito forte, tá bom? Então aqui eu vou economizar com meu blefe e apostar só meio pote aqui. Acabou que ele tinha uma mão exatamente que não foldaria contra essas mais altas que eram top pair. Esse burdo é muito bom pra gente, tá? Dessa vez eu tenho um as, mas eu apostaria todas as mãos que eu posso ter aqui. É o que a gente chama de sebet range, apostar todas as mãos que a gente pode ter nesse burdo aqui. É uma estratégia bem sólida, bem simplificada e que explora onde eles estão errando. Aqui nesse tunnel eu apostar a minha mão seria um pouco de um erro de polarização, então vou dar uma mesa aqui e aí se ele der mesa de novo no river eu aposto meio pote pra ter uma gold de um 10x. Bem simples, bem direto, tá? Só que como ele apostou eu vou pagar. E acabou que ele tinha sequência, ok, acontece. Opa, acertamos uma trinca de 8 aqui. Mesa. Se ele apostar é check raise, tá? Não façam armadilha aqui com trincas, tá? Não façam mesmo. Então aqui com certeza vamos pro check raise. Pagou. Aqui vamos continuar apostando muito, tá? Posso apostar até bem próximo de pote aqui. Deu raise, beleza. É nosso, vamos. R4, só segurar. E levamos, levamos. Levamos aqui os dois bordos, beleza? E aqui com esse dama 9 novamente, tá bom, galera? Overbet no river. Overbet, vamos lá. Acertamos nossa trinca. Vamos tentar tomar qual desse 10, desse 8 e extrair mais valor com o nosso tamanho de aposta. Pensando, pensando... Fogo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembra de se inscrever no canal, dar o like, assinar a newsletter que eu garanto que vocês vão evoluir muito com ela, com o e-book e com os ranges pré-flop, tá bom? E também tem a comunidade. E além disso, se você gostou desse vídeo, vou recomendar essa minha outra live session aqui que com certeza tem muito ensinamento, tem muita coisa dentro dela. Então, assiste aí e vejo vocês lá.